Milhares de passageiros estão a ser afetados pela greve do pessoal de segurança dos aeroportos de Düsseldorf e de Hamburgo, na Alemanha. A mais recente paralisação convocada pelo Sindicato dos Serviços Públicos Verde termina à meia-noite. A estrutura sindical exige o aumento salarial dos trabalhadores e admite avançar com novos protestos.